Faraó Eu sobrevivi Enfrentei o perigo de um grande deserto Ganhei batalhas, Deus sempre esteve por perto Tantos guerreiros fortes já morreram ali Deus me protegeu, eu sobrevivi Em minha frente vejo muros ao redor De uma cidade chamada Jericó Não refuto, tenho fé pra prosseguir Se eu tomar Jericó vai cair As portas da cidade já estão fechadas Entre si comentam que eu estou aqui O meu passado causa medo no inimigo Pois não morri, eu sobrevivi Onde muitos morreram eu sobrevivi Onde tantos desistiram Deus me fez seguir Nem muros ou exércitos vão impedir Jericó na minha frente vai cair Vencerei batalhas sempre com meu Deus Verei a linda terra, Ele me prometeu Jericó já é passado, eu venci Mais uma vez, eu sobrevivi Enfrentei o perigo de um grande deserto Ganhei batalhas, Deus sempre esteve por perto Tantos guerreiros fortes já morreram ali Deus me protegeu, eu sobrevivi Em minha frente vejo muros ao redor De uma cidade chamada Jericó Não recuo, tenho fé pra prosseguir Se eu clamar Jericó vai cair As portas da cidade já estão fechadas Entre si comentam que eu estou aqui O meu passado causa medo no inimigo Pois não morri, eu sobrevivi Onde muitos morreram eu sobrevivi Onde tantos desistiram Deus me fez seguir Nem muros ou exércitos vão impedir Jericó na minha frente vai cair Vencerei batalhas sempre com meu Deus Verei a linda terra, Ele me prometeu Jericó já é passado, eu venci Mais uma vez eu sobrevivi Onde muitos morreram eu sobrevivi Onde tantos desistiram Deus me fez seguir Nem muros ou exércitos vão impedir Jericó na minha frente vai cair Sempre com meu Deus Verei a linda terra, Ele me prometeu Jericó já é passado, eu venci Mais uma vez eu sobrevivi Eu sobrevivi Onde tem um ano que eu deixei Ele me prometeu Legenda Adriana Zanotto